We're back up in the woods among the evergreen Gold Songs de volta, pessoal! Estou aqui recebendo, lendo os recados de vocês. Obrigado pela participação maciça, Marcelo! Todo mundo interagindo, blog, Orkut, Twitter, Facebook, estamos em todas, hein? Olha só, recebi um recado aqui do AJ, de Itajaí. Aí, cara, não vi o programa todo, mas achei animal o clipe do Tears for Fears. Sou muito fã deles, muito legal, parabéns pelo programa. E gostaria que tu fizesse um programa destinal do Hard Rock dos anos 80, uma hora dessas. Grande abraço! Boa dica, hein, Marcelo? Tem aqui também, ó, a Zila Voit e o Acioneu Geraldo Filho, ambos aqui de Itajaí. E ela botou assim, que tal ful, cantada pelo Elvis Presley? Eu e meu marido Acioneu, Acioneu, isso aí. Não perdemos e o... Hã? É, é Acioneu. Acho que é isso, hein? É isso, Zila? Não perdemos, é o nosso programa favorito. Uma verdadeira viagem pelo tempo para relembrar as pérolas do passado. É bom demais! Um super abraço. Foi recado aqui da Zila e do marido Acioneu. E tem aqui também, ó, o Sérgio Gomes Felizar, de Itajaí. Teu programa está cada vez melhor, mais e mais sucesso para você, que Deus continue iluminando você e família. Abraços! Abração para você, garoto! Tem também aqui o Marcos... Marcos Paulo, de Itajaí. Daí, Farley, beleza, meu amigo? Manda um som para os amigos das antigas. Realmente, Marquinho, faz tempo, hein, velho? Hã? Não vamos nem falar os anos aí para não comprometer, né? Ele pediu aqui, Eredo, Blues, Savannah, um grande abraço. Também quero mandar, Marcelo, um abraço para o pessoal que está sempre ligado, o pessoal aqui, os nossos amigos aqui da TVB. O Sando Garcia, o Carlão, o Jean Pablo, o Matheus Bogo, o Bologolino, também o Marcelo Nunes, nosso parceiro também, vai continuar um eterno parceiro. E o Denis Lolaço Baixo, que está sempre ligado no Gold Songs, obrigado. E também, Marcelo, sabe para quem, ó? O Jackson Werner, lembra do Jackson? Sim. Da comunidade Itajaí. Obrigado aí, todos vocês, pela audiência, pela participação no Gold Songs.